Tu és divina e graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus escultural E formada com ardor da alma da mais linda flor De mais ativo amor que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ventre de luz Formada numa tela deslumbrante e bela Teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sob a rosa e a cruz Lafante e peito teu Tu és a forma ideal, estátua majestal, a alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor O riso, a fé e a dor em sândalos volentes cheios de sabor Em vós estão doentes como um sonho em flor És láctea estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo em todo resplendor da santa natureza Perdão Perdão Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar E esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar aos pés do onipotente Impressas como ouvinte E receber a unção da tua gratidão Depois de remir meus desejos em luz De beijos e de envolver-te até meu padecer De todo o fonecer A incerteza de um amor que mais me faz penar Pai da tua gratidão Beleza, que beleza Beleza, obrigada Maravilha